Esse é o curso de kickbox em casa, um curso de kickbox online para todos os níveis. Você está pronto para aprender todas as técnicas do kickbox no conforto do seu lado? Primeiro, você não precisa ter um saco de pancada, você não precisa ter um tatame, você pode treinar onde você estiver, na sua sala, no seu trabalho, na academia, dois a dois com seus familiares e muito mais. E você pode perder peso e aprender a técnica do kickbox em casa. Deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio da Rosa, faixa treta de kickbox terceiro dano e estou aqui com o curso de kickbox online para alucinar a treinar em casa. Nesse curso você vai aprender todas as técnicas do kickbox, como o jab, o direto, ganchos, cruzados, low kicks, como chutar, chutes na costela, tudo em casa. Vá para negócios especiais como giratórios e muito mais. E esse curso está imperdível porque eu vou também vou ensinar a você como preparar seus treinos em casa. A partir desse curso, usando o próprio curso, porque aqui eu ensino a você a fazer alongamentos, aquecimentos, as técnicas e os tempos de treino e como treinar. E eu vou lhe ensinar a preparar os treinos. Para começar, eu deixei 30 aulas prontas para vocês. Vocês podem dar uma olhada antes de treinar nessas 30 aulas prontas. Então, é exemplo de aula para você. E também eu vou deixar um PDF pronto para você que está comprando o curso agora. E vou deixar mais dois bônus também. Vou ensinar a como colocar a bandagem e como pular corda. São bônus extras, totalmente grátis para você. E se você não tem um saco de pancada, você só pode colocar um tênis e não precisa de luva para nós treinar em casa sozinho. É um treino de kickbox em casa sem equipamento. E esse curso, ele está de promoção. Promoção de quê? De inauguração, certo? Estava muito esperado esse curso e ele está por 125 e até 10 vezes em educação. Lembrando que isso é um tempo limitado. Esse preço pode mudar a qualquer momento. Então, e a corra corretilha, adquira o seu curso de online de kickbox em casa, certo? Para todos os níveis. Eu vou ensinar do zero, do zero. Você não sabe nem o que é kickbox. Eu vou ensinar até o avançado. Daqui eu prometo no meu curso. Você vai aprender a treinar sozinho. Sozinho. E depois eu quero ver a transformação de vidas de vocês através do kickbox, certo? Então, eu sou o professor Fábio Tabosa e lhe convido hoje a fazer esse curso de kickbox comigo. Então, nós se vemos na comunidade do kickbox, lá na Hotmart.